Fala galera, saudações tricolores, tô chegando com o pré-jogo do Solta o Leão. Amanhã, às 9h35 da noite, na Arena Pernambuco, acontece o primeiro jogo das finais da Copa do Nordeste. O Fortaleza Esporte Clube está invicto na temporada e vem de vitória contra o Náutico na semifinal da competição. O tricolor é o atual líder do campeonato. O Leão do Psi encerrou sua preparação pela manhã no Centro de Excelência Alcide Santos no Psi. E em seguida, já seguiu viagem pra Pernambuco pra dar combate ao time do esporte. Já o Esporte Clube Recife está invicto a sete partidas, desde que trocou de treinador. Gilmar Dalpozo conseguiu dar novo ânimo ao Leão da Ilha, que derrotou nas semifinais o CRB por 3x1 na Arena Pernambuco. Arena Pernambuco que, por sinal, vai ser o local do confronto do primeiro jogo da final da Copa do Nordeste. Ao contrário do que Voivoda vinha fazendo, na manhã do jogo não tem trabalho. É concentração total e foco em fazer uma boa partida pra trazer uma vantagem pra Fortaleza. A expectativa tá a mil, acho que não só a minha, mas também de todos os meus companheiros. Sabemos que vai ser um jogo difícil. Mas a gente tá preparado, a gente vai fazer de tudo pra trazer essa vitória pra casa, pra no próximo jogo a gente, se Deus quiser, se consagrar campeão. Até mais alguma essa partida? Se Deus quiser, tomara. Tô preparado. É o melhor da partida de novo, né? É, quem sabe, né? O importante é o Fortaleza sair vitorioso e a gente já pensando no próximo jogo que a gente faz. Em que pese a decadência do time adversário, o jogo deve ser bem difícil. O esporte fez o início de campeonato bem irregular, mas se reencontrou após a troca de treinador. Como é que você se sente pra jogar na quinta-feira contra o Fortaleza na final? Eu senti uma dozinha no reto, mas graças a Deus não foi nada demais. A equipe aqui é muito competente, estão trabalhando, estão dando o melhor deles pra me recuperar e estar disposto pra jogar essa final aí. É amanhã, 9h35 da noite, o primeiro jogo da decisão da Copa do Nordeste. Mais de 38 mil pessoas já garantiram vaga no estádio pra assistir ao confronto e vai ser um verdadeiro caldeirão. É um adversário a mais pro Fortaleza Esporte Clube que já demonstrou que sabe sim jogar sob pressão. Joga até melhor, mas nós sabemos da força do verdadeiro leão, o leão do piscic. Vem pra bola Lucas Crispim, cruzamento fechado, Benen Venuto! Gol! É do Fortaleza! O Fortaleza que tem dois desfalques importantes pro jogo contra o Esporte, Lucas Crispim e Tinga. Crispim trata um edema na coxa, Tinga está suspenso. Por outro lado, Valentim de Pietri seguiu com o grupo e volta a ser uma das opções do treinador Juan Pablo Voivoda. O clima no esporte, Ed já ganhou. Torcedores, a imprensa e até mesmo o presidente do clube já contam com a taça lá em Recife. A direção do clube, Pernambucano inclusive, fretou um avião cobrando R$ 2.300 por torcedor pra vir ao jogo da volta e disse mais. Falou que no avião já tinha alugado a taça. Eita que esse era o ingrediente que faltava pra apimentar ainda mais as finais do Nordestão. Pra incentivar ainda mais o seu elenco, o presidente do esporte antecipou os salários e prometeu quitar até a hora do jogo direitos de imagem. Já no Fortaleza Esporte Clube, salários e direitos de imagem sempre em dia. E a motivação brota de dentro de cada atleta que é movido, impulsionado pela magia daquelas camisas tricolores. É o que temos por hora sobre esporte e Fortaleza pelas finais da Copa do Nordeste. Forte abraço, galera. Saudações tricolores. E solta o leão. O leão verdadeiro. O leão do piscis.